E a Campanel, com o João Almeida 2º, retomando a liderança da classificação geral, ele que já tinha liderado após vencer a etapa no 1º... Temos agora que aguardar que parte de amarelo, rodeado de uma equipa que já tem quase 60 vitórias esta temporada, a do Kunin Quickstep, que poderá hoje continuar a somar os seus números brilhantes. Mas trata-se de uma equipa que todas as temporadas, nos últimos 5 anos, tem superado as 60 vitórias, e esta não vai ser exceção. Uma do Kunin Quickstep, que não vinha à volta a Luxemburgo há 17 anos, e que chega e está perto de ganhar. Como disse, temos ainda um prêmio de montanha, dois sprints intermédios com bonificações, temos uma chegada em circuito na capital Luxemburgo, é um final tradicional desta prova. O peletão para já vai circulando a quase 5 minutos de distância, um peletão que deu esta margem, porque na frente o ciclista que está mais bem posicionado em termos da classificação geral está a mais de 19 minutos, é o americano Ben King. Por isso mesmo, não preocupa esta movimentação de 4. Nesta altura, a do Kunin Quickstep não tem em perigo a classificação geral, não o vai ter ao longo do dia, e por isso resta-lhe manter aqui um ritmo tranquilo, para podermos ir chegando ao final desta volta ao Luxemburgo, sem que nenhum percalço afete a provável vitória de João Almeida na classificação geral. Os corredores vêm de passar a subida de Kaltenbach, antes disso tinham deixado para trás uma outra montanha pontuável, como agora a caminho do quarto topo do dia, e depois pelo meio tem muitos topozinhos desta natureza, que acabam por ser topos que não pontuam para a montanha, mas que estão no terreno, e que acabam por fazer teste de um dia também, não vou dizer duro, mas um dia com alguma exigência, que requer alguma concentração. Temos ótimas estradas nesta fase, ideal para que o pelotão possa imprimir uma velocidade alta, e que assim possa ir tirando algum tempo à fuga, porque depois, quando entrarmos no circuito, já na parte final, teremos, obviamente, mais dificuldades em circular em ritmos altos. Os últimos 40 km são praticamente todos metidos dentro da capital. Curiosamente, não é a equipa do João Almeida que vai trabalhando, vai sendo a AG2R, que aproveita para se colocar ali na frente. Uma AG2R que não está na discussão da classificação geral, o seu melhor colocado é Clemant-Champoussin, a 1.51 de João Almeida. Champoussin que era top 10, mas no contrarrelógio acabou por ser um dos corredores que caiu para fora dos 10 mais. Tanto Clemant-Champoussin, como Nário Quintana, perderam esse lugar devido ao contrarrelógio, por troca com o Vincenzo Nibali, que acaba por entrar no top 10, e também Mattia Cataneu. Os dois italianos são as novidades no que diz respeito ao top 10, no qual se registraram alguns reajustamentos posicionais. Pierre Latour, por exemplo, com o bom contrarrelógio que fez, subiu de décimo a quinto. David Delacroze subiu de quinto a quarto. Thibaut Pinot e David Godu caíram algumas posições, são agora sexto e sétimo, Vincenzo Nibali oitavo, o David de Fórmulo nono, era sexto no dia de ontem, e Jesus errada caiu de nono a décimo, mas por agora vai-se mantendo dentro dos 10 primeiros. Quanto ao anterior líder da competição, Mark Hirsch, acaba por defender o seu lugar no top 10, aliás, no top 3, queria-lhe dizer. Está a 43 segundos de João Almeida, mas vai mantendo-se ali no pódio. Segundo classificado, Mark Hirsch, e nesta altura o ciclista da UIA Team Emirates, que vamos vendo na imagem, aqui circulando com o maio, que simboliza o líder da classificação por pontos, embora não seja Hirsch o líder, vai levando a camisola por empréstimo de João Almeida, 12 pontos a mais tem o português sobre o suíço, ex-campeão do mundo, sub-23, portanto, João Almeida tem praticamente garantida a vitória na classificação por pontos, tem bem encaminhada a classificação geral, a classificação da Juventude também está associada à posição dos ciclistas na classificação geral, e isso faz com que João Almeida tenha os mesmos 43 segundos de vantagem sobre o Mara Kishi, e depois já tem 1-21 sobre David Godot, e por equipas, sem grande surpresa, as melhores têm sido a do Cunin Quick-Step e a Emirates, portanto, boas probabilidades de que, excetuando a classificação da montanha, porque essa já o dissemos, vai ser ganha pela Bingol, a equipa belga de Bruxelas, com Camimoli, acaba por ter mais um ciclista vitorioso, Portugal que tem 4 etapas conquistadas no historial da volta ao Luxemburgo, mas nunca conseguiu meter um ciclista no pódio final, obviamente que com isto ficamos a saber que nunca um português ganhou a volta ao Luxemburgo, embora não tenha estado muito longe de acontecer no passado, sobretudo nos anos 80, nos anos 90, ou com a Cássio da Silva, ou com os vários ciclistas da Sicasalacral que aqui vieram, também tivemos participações no passado da equipa do Benfica, mais recentemente da W52 Futebol Clube do Porto, e hoje ao longo desta emissão vamos repassar tudo isso, estes dados históricos, para posicionar também a João Almeida na história da volta ao Luxemburgo, na história dos portugueses na corrida luxemburguesa, este que é um país de acolhimento para a comunidade portuguesa, portuguesa que compõe essa enorme diáspora que Portugal tem espalhada pelo mundo, uma das maiores comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, está precisamente aqui no Grão-do-Cado do Luxemburgo, e já estamos de regresso, abaixo dos 80 km, nesta etapa final da volta ao Luxemburgo, no quinto dia consecutivo, cá estamos, comentários de Gonçalo Moreira e de Paulo Martins, e desde já, boa tarde Paulo Martins, estamos na reta final, de uma corrida que tínhamos projetado, que poderia ser interessante para o João Almeida, onde ambos acreditávamos que ele era o favorito pela presença do contrarrelógio, as coisas foram-se encaminhando nesse sentido, falta apenas agora rematar o bom trabalho que tanto o João Almeida, como a equipa da Ducunin Quick Step têm feito ao longo desta semana, seria o desfecho lógico para uma prova, onde até agora o João e a equipa têm estado irrepreensíveis, pois a prova disso foi a maneira como ontem dominaram o contrarrelógio, com o Matias Cataneu a vencer, João Almeida a fazer o segundo, foi, como dissemos no final da etapa, o dia perfeito da Ducunin Quick Step, porque se é bom ganhar sempre com o mesmo ciclista, melhor ainda é ir distribuindo as vitórias pelo resto da equipa também, e assim todos estão felizes. Olá, boa tarde, sem dúvida, aliás nós tínhamos feito essa referência no dia de ontem, depois de um belíssimo trabalho desde o primeiro dia, que a equipa vinha a ter para proteger ao máximo o João, e que o levou à primeira vitória logo ao primeiro dia, acaba por ser uma Ducunin que se mostra unida, mesmo com seis elementos, e lembrando que são seis elementos que partiam em cada uma das equipas aqui presentes, e, portanto, torna tudo sempre muito mais complicado de controlar, até pelo motivo de que, como tu dizias, a Ducunin tinha sempre o plano B, que era o Cataneu, que ontem faz uma subida enorme na classificação geral, e está agora no pódio, mas é uma Ducunin que está a continuar a vencer, não só aqui, como na Eslováquia, onde tu estiveste logo a seguir a comentar também, e vitória aí de Steimel, o jovem ciclista alemão. É, vai ser um dia difícil, o dia todo vai ser muito difícil, afortunadamente o tempo está bom, então deve ser legal, e vamos nos divertir na final parte, e vamos ver o que podemos fazer. O que é o final set do que fazemos? Sim, há quase um 1km climb, 11%, 14% às vezes, e depois uma outra, uma linha mais não tão estrada, mas, sim, acho que as coisas deveriam ir bem, e, espero, não há boas de sorte hoje. Sim, tenho certeza, há alguns ataques do todo o time, é o último dia, não tem nada a perder, mas estamos prontos para isso. João Almeida, fazendo referência às dificuldades que espera para o final da etapa, com algumas zonas inclinadas, já perto do circuito, e dentro mesmo do circuito, algumas rampas acima de 10% de inclinação, batendo até nos 15% de inclinação, já lá chegaremos, na análise ao percurso, João Almeida que explicava também que está à espera de ataques, obviamente por parte, não só de Marquês, mas da equipa da Emirates, em bloco, vamos ver se será a Emirates a única interessada em mexer com a corrida na parte final, que será este final de corrida, porque há muitos interesses, e nem tudo passa pelo primeiro lugar da geral, porque eu acho que o peletão entendeu no dia de ontem quem é o ciclista mais forte. Sim, em modo geral, obviamente, que toda a gente sabe que não é fácil de retirarem a camisola amarela à de Cunic, e particularmente ao João Almeida, pelo que ele também consegue mostrar quando já não está com o apoio da sua equipa. Consegue resolver, apagar os fogos que vão existindo, e eu acho que hoje não vai ser exceção, pode ser uma parte final já dentro do circuito, atacado pelo aquilo que fazia-se referência há pouco, de haver as inclinações, que pode, obviamente, estar no pensamento de alguns ciclistas tentarem reajustar alguns lugares na classificação geral, porque há muitos ciclistas no top 10, e alguns, inclusive, que estão fora do top 10, que estão a um passo de poderem entrar nos 10 mais, e nada ainda está resolvido nesse campo. O próprio Cataneu, que é terceiro, ainda ontem eu dizia que, mesmo no fecho, antes de termos os resultados oficiais, que ele, passo de certeza, iria subir a top 5, subir a top 3, o que ainda foi um complemento à grande vitória do italiano, mas é um ciclista que eu não tenho dúvidas que se hoje tiver que pôr à disposição o seu terceiro lugar na geral, para ajudar o João Almeida, a irá fazê-lo. A resposta que, aqui e já nesta volta ao Luxemburgo, tinha também dado boas indicações na tal, a líssima vitória do Sacha Moldoro, numa chegada que foi ao sprint, mas que não tinha dificuldades na aproximação, e ele mostrou que a condição que trazia dos europeus e na preparação para uns que é piratas do mundo, que não se perdeu. É um ciclista que tu também já tinhas feito a referência no dia em que ele faz segundo, no dia em que, inclusive, tinha sido terceiro nos europeus, e tinhas feito a referência que é um jovem talento que já tinha dado nas vistas enquanto sub-23, quando foi campeão do mundo também, e portanto, é um ciclista que, neste percurso de hoje, até acho que está mais adaptado do que propriamente quando ele fez segundo atrás do Sacha Moldoro. Eu acho que vai ser o plano A da equipa, mas nunca vou descurar o Chapo San, que também me parece estar bem nesta fase, e portanto, pode haver o tal plano A e B dentro da equipa, mas o Cosa Rufat, claramente, pode ser perfeitamente o homem apostado no dia de hoje pela dificuldade de aproximação à meta. É um ciclista que se adapta perfeitamente a circuitos com bastante torresa, vem ganhar a clássica de Bretanha, o antigo grande prémio Peloué, batendo na meta Juliana Lafilipe, mais ao longo do percurso para sabotar o camisola amarela João Almeida. Os fugitivos baixam pela primeira vez desde há muito tempo dos 4 minutos, vão subindo aqui a última das subidas categorizadas do dia, esta subida de Miserchef. Como se pode ver, as subidas aqui não sendo longas, têm sempre uma porcentagem de inclinação importante, por isso falávamos da questão de poder hoje aqui ser um último teste dos campeonatos do mundo para alguns dos corredores, vamos recordar por exemplo que o campeão do mundo Juliana Lafilipe estará hoje também a correr uma prova semi-clássica na Bélgica, a Primo's Classic é a despedida da camisola do arco-íris para Juliana Lafilipe que enquanto campeão mundial conseguiu 4 vitórias, poderia ter conseguido mais algumas. que é a clássica em que o o Lafilipe acaba por ser remetido a 5º e o superinter regular. Exatamente. A todos os efeitos ele termina 5º, não é? Mas aquela imagem que fica é mesmo a imagem do Primo's Roglic a roubar-lhe a vitória sobre a meta além do até o fim enquanto o Lafilipe estava a cantar de galo mãos no ar a celebração não é? Apenas para depois perceber que não só não tinha ganho como até foi relegado. É, acabou por depois a vingar-se logo uns dias seguintes na flecha para a Bonsona onde aí bateu o Matthew Van Der Poel. Eu acho que mesmo o 2º lugar para os belgas seria uma desilusão tremenda igualmente, sabes? Eu acho que para os belgas só interessa a vitória. Muito honestamente quase que punha as mãos no fogo não quer dizer que o selecionador valorize as coisas da mesma forma. Obviamente para ele fazer 2º ou 3º dá-lhe argumentos para se defender que um 4º um 5º ou um 10º não dá mas ao nível da sensação em geral até se calhar os belgas prefeririam ficar fora do pódio do que ter que estar ali ao lado do pódio faz-me recordar quando o Rui Costa foi caminhão do mundo e o Porito Rodrigues enfim chorava como uma Madalena porque às vezes há 2º e 3º lugares que que sabem tinha a derrota mas da mesma forma que nos Jogos Olímpicos tu celebras uma medalha de prata e celebras uma medalha de bronze não é? E até celebras um diploma olímpico porque se trata de uma corrida diferente que ocorre a cada 4 anos nos campeonatos do mundo a sensação é diferente o 2º é o 1º dos últimos sim eu concordo obviamente eu acho que o selecionador belga deixou ciclistas de enorme talento fora Tim Felland por exemplo recordo-me assim de repente de um ciclista que podia perfeitamente estar dentro dos mundiais e não faz parte da comitiva belga mas nota-se que é uma seleção que está muito equilibrada tem eu diria que se Vulto Van Arte por qualquer motivo tiver um um dia menos bom tiver um azar numa altura crucial da corrida e portanto tendo em conta que a Paris Roubaix está colocada uma semana depois dos campeonatos do mundo não admirava nada que ele tivesse feito todo o planeamento para apontar a esta semana semana de campeonato do mundo semana da Paris Roubaix é como se fosse o mês de finais de março início de abril outra vez claro é um Lampart que eu recordo muitas das vezes facetas que já tivemos num tour de Flandres particularmente falando dessa corrida em que muitas das vezes havia um Tom Bonen havia um Fabiano Cancelara mas depois havia os outsiders e os outsiders por vezes saiam vencedores e este Lampart dentro da própria Bélgica podemos não dar muito pelo nome do ciclista belga mas não se descuidem com ele porque é um ciclista que tem uma tremenda qualidade e como tu fazes referência ele vem a apontar muito ao mês de outubro e portanto não estamos muito longe de chegar ele pode ser muito útil aos mundiais da Bélgica mas também pode tirar proveito realmente daquilo que Vulto Van Arte vai sofrer Isto quando está fechada a classificação da montanha matematicamente Kenny Molly já é o vencedor agora é uma questão de terminar esta volta a Luxemburgo para subir ao pódio final é uma vitória inteiramente justa de um ciclista que em 5 dias 4 deles esteve em fuga é um ciclista é um ciclista 1,2,6 6,3 6,2 6,4 e aí O que é o senhor? O senhor é o senhor? O senhor é o senhor? A CIDADE NOVA 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 Vestindo a primeira camisão de amarela desta edição e agora espera também vestir a última Seria o primeiro português a ganhar numa longa história de portugueses aqui na volta ao Luxemburgo que vamos poder também aqui recuperar uma viagem ao passado mas não é a única viagem ao passado neste dia porque amanhã começam os campeonatos do mundo de ciclismo. Ainda 2.35 à falta de 39 quilómetros para o final é a vantagem dos fugitivos. Continuamos a ter na frente os mesmos quatro homens que saíram para a fuga do dia. Otovera Cardinal de Pacino Fênix, Kenny Molly de Bingo, o rei da montanha nesta prova, Ben King, americano de Rally Cycling e o dinamarquês Morten Rulgaard da equipa da UNOX. Destacaria dentro destes quatro, porque já falamos bastante de Kenny Molly, mas destacaria o Ben King, ciclista que fez praticamente toda a carreira no World Tour e que pensou retirar-se até que recebeu a proposta de continuar na Rally Cycling. E em boa hora, porque esta temporada foi ele o vencedor em FAF, na volta a Portugal. Uma vitória numa etapa bastante durinha. Onde na altura ficou no terceiro lugar um outro corredor que está aqui no Alentejo, que é o Tom Wirtgen, da Bingo. Infelizmente este ano não há equipas portuguesas. Por exemplo, há dois anos aqui esteve a WC52 Futebol Clube do Porto, que colocou o Joaquim Silva no décimo lugar. Portugal tem quatro etapas ganhas no Palmarés da volta ao Luxemburgo. Nunca colocou um corredor no Top 3 final. O mais recente que vimos em termos de resultados portugueses destacados no Top 10 foi o mesmo do Joaquim Silva, o recente vencedor do Grande Prémio ao Jornal de Notícias. Já foi há dois anos então. Antes disso, tínhamos tido em 2011 José Mendes, nono classificado. José Mendes, duas vezes campeão nacional. O corredor que esteve também ao mais alto nível na CCC, na equipa da Bora. Uma bela carreira por parte do Vimarãense. Na altura pelo Benfica, foi em 2011. E o Benfica vinha de um ano de 2010, onde já tinha feito sexto com o José Zvedo. Portanto, duas presenças Top 10 consecutivas para a equipa do Benfica. A Cicazal Acral também aqui veio várias edições durante os anos 90. Com Orlando Rodrigues e Carlos Espinho, Top 15 em 1992. Em 1991 foi Fernando Mota e Cássio Freitas também no Top 10. O Cássio Freitas tinha sido sétimo em 1990. Foram três edições consecutivas com a participação de uma equipa que também deixou saudades. A Cicazal Acral. A Cicazal Acral. A Cicazal. 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 e mês de setembro que estamos e particularmente estes últimos dias de setembro tem dado várias vitórias a esta equipa que inclusive falo de Chapossan que está aqui também e lembrando que foi um ciclista que teve uma vitória espetacular na volta à Espanha quando havia a discussão da luta pelos melhores lugares da Vuelta e Chapossan nesse dia andou muito tempo escapado e conseguiu sobreviver atacando já nos últimos quilómetros novamente já com os líderes da geral junto dele e ele consegue surpreender e ter uma vitória magnífica isto são dois ciclistas que têm vindo a dar vitórias recentemente a esta equipa da AG2R pois carreira que foi sempre estruturando a sua temporada em torno das participações nas clássicas das Ardenas estabelecendo ali as Vastogliés sobretudo como objetivo principal e depois fazer uma pausa e atacar volta à França via volta à Suíça portanto é compatível com o calendário do João Almeida por exemplo a pensar em estar forte nas clássicas das Ardenas e depois atacar a volta à Itália porque uma coisa é fazer Ardenas e volta à França e outra completamente diferente é sair das Ardenas para o giro são preparações diferentes eu muito sinceramente gosto-me a acreditar que depois da afirmação que o João está a ter em 3 semanas e particularmente apostando muito e a dar-se bem na volta à Itália que possa vir a fazer essa aposta nos próximos anos quer dizer que não o venha a fazer mas eu acho que ele agora vai estar mais concentrado até a própria equipa vai querer que ele se concentre mais em corridas de 3 semanas corrida de uma semana que pode servir até também de preparação para a própria volta à Itália mas as clássicas das Ardenas talvez nos próximos 2 anos não sejam o objetivo do ciclista português não quero dizer que ela um dia não o faça mas não neste momento eu pelo menos nesta altura não estou a ver que isso venha a acontecer eu concordo contigo se o João for à volta à Itália se o João for à volta à França por exemplo aí tem margem para poder correr as clássicas das Ardenas Tadei Pogac já mostrou o que é possível ele ainda este ano ganhou a Liege e foi ganhar a volta à França no caso das datas diga-se que a volta à Itália vai começar no próximo ano a dia 7 de maio e a Liege, Mastonho-Liege corre-se a 24 de abril portanto há ali um vamos ver o que acontece no futuro recordar que o calendário já foi modificado em muitas ocasiões nos anos 90 acabamos por ter a mudança mais significativa com a colocação da volta à Espanha no final da época a volta à Espanha que antigamente era antes da volta à Itália vamos entrar nos últimos 30 km desta etapa há pouco ouvimos a opinião de Ben O'Connor sobre este circuito descrevendo este circuito como um circuito exigente já estamos prontos para as últimas três voltas aliás não três voltas são duas voltas completas e três passagens na meta a zona da meta que está colocada na avenida Vitor Hugo não é um território totalmente plano os corredores têm uma uma subida que os leva ali até aos 4 km para a meta depois vão a descer durante mil metros mais coisa menos coisa mas depois ali por volta dos 2 km para o final tem mais uma zona de falso plano apenas para voltarem a descer muito ligeiramente para onde está colocada a meta do dia portanto vai ser uma entrada relativamente rápida aqui um aspecto também importante que é o facto de os últimos 3 km terem 3, 4 viragens muito apertadas particularmente duas delas são quase que inversões de sentido portanto acabamos por ter aqui o aspecto de colocação é muito importante e vamos poder ver isso na primeira das passagens pela meta que não está longe de acontecer dentro em breve já poderemos fazer essa leitura mais adequada também com base nas imagens mas fica desde já essa nota não é a zona mais difícil do circuito dos últimos 3 km mas é uma zona técnica e com ondulações de estrada e já temos aqui uma novidade da AG2R aquilo que nós dizíamos de haver outras equipas que mais cedo ou mais tarde acabariam por dar uma ajuda na perseguição a fuga praticamente está mais do que controlada se havia dúvidas quando eles tinham 3 minutos ou mais agora não há dúvidas o pelotão tem a fuga à vista um minuto eu diria que é fácil controlar até pela chegada da própria track que já não conta como boca molema depois daquela aparatosa queda no dia de ontem no contrarrelógio que o deixou maltratado e acaba por abdicar certamente a pensar já nos mundiais que estão aí à porta e tentar recuperar o máximo que puder e é uma track que hoje vem com as suas ambições resta saber se será para Vicenzo Nibali se será para o outro dos ciclistas jovens que a equipa tem aqui no dia a dia olha já agora em relação à data da Paris-Roubet como tu dizias e bem tem havido alguns conflitos e aqui o nosso espectador Filipe Pereira amavelmente envia-me um posto de ontem e uma conta que seguimos aqui também La Flamme Rouge a explicar o porquê de polémica com a data de 10 de Abril que é uma data onde vão cair as eleições francesas claro facilita facilita ainda mais inclusive ao próprio Mathieu Catanel que está ali na terceira posição mas que tem o David La Cruz apenas a dois segundos e o David La Cruz deve estar claramente com o pensamento pelo menos tentar chegar ao terceiro lugar eu acho que a equipa dos Emirates vão atacar fortemente este circuito para tentar perceber onde é que está a capacidade da Deconic e a resposta que o italiano também pode dar porque 3 segundos facilmente se perdem nos últimos 100 metros da corrida se o Catanel não estiver bem pelo desgaste do contrarreloge de ontem do trabalho que tem vindo a fazer e como dá para perceber há muitas equipas hoje interessadas a Arcaia que tem sido as equipas que muitas vezes mexe nas partes finais das corridas a pensar em Nario Quintana em Gisver que são dois ciclistas que têm estado bem na corrida a própria Grupama que tem Tibopinó tem Goduca são ciclistas que também estão à espreita de um deslize dos adversários naquele eu diria terceiro lugar de Cataneu porque o Marquires também me parece que tem condições suficientes para assegurar pelo menos a sua segunda posição o trabalho da Arcaia para já foi de endurecimento desta primeira ascensão reparem que nós já estamos a subir desde o quilómetro 25 para o final portanto a passagem na meta é aos 23,2 temos aqui ainda uma subida com cerca de mil metros de extensão é uma subida difícil como dá para perceber bem atacada de entrada e aquilo que Arcaia fez foi já tentar definir um pouco quem está com capacidade física o Irche que vamos vendo aqui bem colocado sempre atento àquilo que se vai passando parecia de ser o Ben O'Connor que também traz ali uma das câmaras a oferecer estas imagens que íamos tendo sempre fantásticas cá está ainda cerca de um quilómetro para a meta portanto isto é um quilómetro de subida depois quase um quilómetro em ligeira descida ou menos em ligeira descida apenas para depois no acesso à meta se inclinar muito ligeiramente a estrada novamente um percurso muito irregular com margem para ser atacado esta primeira passagem foi atacada mas atacada a salvo ou seja foi endurecida porque ataques propriamente dito não houve uma primeira passagem para que os corredores tomem contacto com o circuito o camisola amarela está muito bem posicionado note-se aqui um pormenor importante estrada relativamente estreita no acesso ao último quilómetro com as tais viragens que eu tinha mencionado estes estreitamentos de estrada fazem com que se possam verificar situações como aquela que tivemos ontem por exemplo no final da volta a eslováquia onde acabamos por ter uma viragem destas muito semelhante antes de uma curva a curva que dava acesso à reta da meta acabamos por ter uma queda que cortou completamente o pelotão e no final a vitória foi para Janik Steimel que surpreendeu Peter Sagan em casa aliás o Peter Sagan tem a vindo a esbarrar com os homens da de Cunic primeiro o Odeg agora Steimel as coisas não estão fáceis para Peter Sagan levar uma vitória já não os pode ver à frente porque ainda por cima em casa não está fácil para o Peter Sagan conseguir uma vitória já está a primeira das três passagens pela meta depois da daquela subida Paulo o que se nota é que se chega muito rapidamente à meta porque aquela zona de terreno ondulante que assinala aqui o livro de prova e que eu tinha feito referência quase que nem se nota quase que se confunde com com o final da subida não está logo colocada à meta logo a seguir à subida mas aquele quilómetro quilómetro e meio que falta entre a subida e a zona de meta passa num abrir e piscar de olhos pequenas diferenças que se façam a subir podem perfeitamente ser defendidas depois sim, exatamente um pouco a imagem da vitória do Marquires quando venceu sobre os rivais na segunda jornada quando ataca em plena subida de aproximação à meta e depois a parte final de 700 800 metros não havia tempo para recuperações e ele defendeu-se bem nesse sentido hoje pode voltar a ser uma corrida idêntica vamos ver como é que vai estar o comportamento do João me parece para já confortável a corrida para os homens da geral ainda não foi eu diria atacada ao suficiente para ver quem pode ou não estar a passar dificuldades nesta fase mas é realmente como tu dizes depois daquela subida onde há pouco os homens da Arcaia mexeram bastante há ali um falso plano desce estrada estreita e não há grande tempo para recuperações sabes que não deixaria de ser curioso que o João Almeida vencesse a volta ao Luxemburgo hoje 18 de setembro porque hoje corre-se também a Liege bastou em Liege sub-23 foi talvez o momento em que o João Almeida se apresentou ao mundo do ciclismo em Portugal já conhecíamos suspeitávamos do talento do João porque ele já tinha tido uma presença no estrangeiro antes de correr pela Action tinha corrido por uma equipa italiana e conseguido já algumas vitórias interessantes mas foi com aquela vitória na Liege bastou em Liege que o João Almeida se acabou por apresentar definitivamente ao pelotão internacional e hoje acabam por coincidir estas duas corridas com a feliz coincidência de que o João pode ganhar ambas estaremos também atentos ao que se vai passando na Liege sub-23 para depois durante a semana quando aqui tivermos as provas dos sub-23 masculinos recordando que não há sub-23 femininas no mundial ao contrário do que acontece no campeonato da Europa as mulheres apenas competem na categoria de júniores e de elites o que me parece uma falha grave por parte da União Ciclista Internacional mas que pode vir a ser corrigida e oxalá que sim então nós temos muitas transmissões ao longo da próxima semana todas as provas de contra-relógio todas as provas em linha vai ser uma grande semana de festa que começa já amanhã domingo e já que hoje fomos falando também um bocadinho da prova dos elites masculinos porque aqui no Luxemburgo vieram alguns corredores que seguramente estarão em destaque em fases da prova isto no momento em que a fuga está aqui as últimas pedaladas juntas foi uma fuga que trabalhou bem uma fuga que honrou esse estatuto de frente de corrida mas o pelotão hoje sempre muito bem controlado e com um grande esforço grande investimento por parte da equipa da AG2R que quer ganhar a etapa acaba por deixar esta fuga sem hipótese ainda a duas voltas do final é um pelotão que começa a ficar enfraquecido já talvez tenha perdido aqui umas boas 40, 50 unidades o Beno Connera continua aqui a fazer uma etapa diabólica sempre na frente desde que iniciamos a transmissão que tem estado sempre na frente trabalhando com os seus companheiros que agora não estão ali junto dele mas ele continua a fazer o seu trabalho numa fase que acredito que não é por haver fuga porque ela já não existe mas é para manter uma intensidade alta para não deixar respirar a ciclistas que possam vir a fazer algum mal a homens como o Cousin ou o Chapulsan que estarão certamente aqui bem escondidos por parte da equipa da AG2C houve em outros tempos que ciclistas que ganharam a geral ganharam também a classificação por pontos e isso aconteceu inclusive muitas vezes nos últimos anos mas não a juventude e o João pode fazer as três de uma assentada portanto é algo que é histórico ainda por mais a primeira vitória portuguesa A Volta ao Luxemburgo é uma corrida que chegou a ter imenso prestígio nos anos 30 e 40 foi quando se estabeleceu o recorde de vitórias por um ciclista chamava-se Mathias Clemens e venceu cinco edições da Volta ao Luxemburgo os Clemens eram irmãos e eram bons no ciclismo o irmão do Mathias Clemens chegou a fazer top 5 na Volta à França o próprio Mathias Clemens venceu uma etapa no Tour mas até hoje ninguém igualou as suas cinco vitórias na Volta ao Luxemburgo depois nos anos 40 outro grande nome do ciclismo talvez o maior Flandrian de todos os tempos até mesmo definido pelo próprio Roger de Vlemic Brixut vamos falar dela ao longo da próxima semana vamos estar na Flandres portanto vão ter que levar com as histórias do Brixut eu diria que esta vai ser a primeira vitória de um português na Volta ao Luxemburgo mas não a primeira vitória de um português no Luxemburgo recordo-me aqui há uns anos não muito tempo do Sérgio Souza ter ganho uma flecha do sul que é outra prova que se disputa aqui também neste país no Luxemburgo na altura julgo que o Sérgio Souza corria pela equipa da Voralberg vou já tentar recuperar esse ano porque a Flecha do Sul é outra das corridas importantes do Luxemburgo e essa sim já teve vários vencedores portugueses o Acácio da Silva venceu em 80 Francis da Silva em 84 e o Sérgio Souza efetivamente ganhou-a em 2016 e sempre que entramos na subida para aproximação à meta há sempre esta mexida da arqueia já há pouco tinha acontecido e agora é o irmão do Nário Quintena da Aero Quintena novamente a movimentar-se com a de Cunic já a controlar nesta fase acho que já perderam um elemento há pouco pareciam-me ser o Dries de Avernes é uma simpatia o Dário e o Dário Quintena já tive a oportunidade de falar com ele algumas vezes e muito mais dado à conversa do que o irmão do que o Nário embora o Nário Quintena também em privado seja também uma simpatia de corredor e de pessoa mais que corredor esta zona esta zona é muito dura da subida aqui é onde dizia o Ben O'Connor que picava ali a 13% e começa a G2R a sair começa a arqueia a sair e aparece a grupama a grupama de David Godud do tipo que também quer pôr um bocadinho de fogo nesta parte final mas por agora a resposta de Mauri Vance Vennant para a do Coninco X-Tep e boa resposta do camisola amarela João Almeida Omar Kirsch e já ali também preparadinho para tentar a sua sorte sim o João atento a Omar Kirsch porque é o rival direto Godud na sua roda conforme-o na terceira posição com o Cataneu também a tentar-se defender ao máximo no seu terceiro lugar portanto começa-se a jogar aqui muito a geral e a luta pelo top 3 também é uma grupama que está à procura de subir com Pinot ou com Godud e ao mesmo tempo a própria Emirates está à espreita e certamente os ataques a acontecerem importantes vai ser na última das passagens que esta já foi passada é a segunda vez e a partir daqui não se faz diferenças é menos uma para o João Almeida se ter que preocupar até agora sempre que foi chamado a responder ele tem estado perfeito na leitura da corrida as pernas estão a acompanhar também a sua capacidade de leitura de corrida reparem bem que hoje o João tem estado sempre ali extremamente bem posicionado que era algo que tínhamos dito que no dia em que atacou o Marco Kirsch não aconteceu ele manifestamente naquela etapa ganhou Mara Kirsch nunca chegou a responder diretamente ao ataque do Hirsch porque foi apanhado um pouco de surpresa e hoje isso não está a acontecer hoje sempre tem havido movimentações o João digo-te uma coisa Paulo Martins eu acho que grande parte dos êxitos da carreira do João Almeida se fazem quando ele toma logo nos primeiros dias a camisola de líder da classificação porque quando tem a camisola o João corre sempre na frente a equipa coloca-o na frente e é um corredor que gosta de de gosta salvo seja que quando está obrigado a correr na frente corre muito melhor isto quando vai haver aqui lutas pela bonificação o João nem tão pouco mais ou menos se faz aqui à luta é mais a luta pelo segundo lugar entre Mark Hirsch e Matias Cataneu que me parece que o Hirsch consegue ganhar ao Cataneu sim, fico com essa sensação também de que o Cataneu talvez até algum descuido naquela parte final acaba por abrir até ali um pouco a janela e dá abertura a isto poder passar junto às veias e roubar-lhe ali a pontuação máxima em termos de segundos mas ainda assim é um Cataneu que pode perder para Mark Hirsch ele também não sei se estaria com com ideias de poder fazer diferença para o Suíço mas acima de tudo a ganhar vantagem sobre David Lacruz naquela defesa importante que é o último lugar do pódio em relação àquilo que eu disse há pouco para me explicar melhor não sei se há pouco foi ligeiramente confuso ou não isso foi peço desculpa mas para me explicar ainda melhor eu diria que a pressão de levar uma camisola de líder de qualquer corrida seja na volta à Itália seja aqui na volta do Luxemburgo obriga o João Almeida a correr na frente e obrigando o João Almeida a correr na frente obriga-o também a corrigir aquele que é talvez o seu ponto mais melhorável de todos que é o posicionamento dentro do do Plutão não sei se se isto faz sentido para o Martins na minha cabeça sim na tui e na minha também obviamente o João eu sempre disse há dois anos atrás quando ele ainda não tinha feito a volta à Itália pela primeira vez mas que vinha a fazer corridas de uma semana de aproximação ao giro de uma enorme qualidade mas a colocação que ele tinha no Plutão não era a melhor e por vezes quando nas subidas o grupo dos favoritos se partia ele vinha fazendo sempre uma recuperação de trás para a frente quando chegava ao grupo da frente já não tinha capacidade para fazer diferenças mostrava que estava com muito talento estava numa grande forma mas a colocação prejudicavam nessas fases das corridas e ele tem vindo a melhorar essa situação costuma-se sempre dizer com os erros é que nós aprendemos o João Asch tem aprendido com esses erros que é fundamental que ele os corrija tem-os corrigido e acima de tudo uma de Koenig que é de uma das melhores equipas do mundo não só a ganhar mas também a conseguir posicionar os seus líderes seja para uma chegada ao sprint seja para uma etapa como esta de aproximação com alguma dureza e conseguir trazer o seu líder junto deles junto da frente da corrida e o João está a conseguir fazer isso também muito bem acompanhando e não temendo muitas das vezes aquelas confusões que existem de toques entre ciclistas para conseguir-se impor e também acima de tudo há o respeito dos próprios adversários hoje em dia não é o respeito que tinham há 2 ou 3 anos atrás do ciclista português e isso também é um dado importante não, hoje em dia claramente quando partimos para uma prova de etapas com o contrarrelógio o nome do João Almeida é um nome que está sempre entre os principais candidatos e cá está ele quinta posição do grupo ali atrás dos seus companheiros de equipa todo o peso da estrutura da Dukunin Quickstep na frente a equipa mais vitoriosa das últimas 5 temporadas e que este ano vai pelo mesmo caminho ontem chegou à vitória número 59 na Eslováquia com Yannick Steinmann está a meter um ritmo muito alto se alguém está com ideias de atacar nesta fase fica muito complicado de o fazer porque o Serri impõe um ritmo muito grande sufoca porque os ciclistas sabem que podem até ganhar aqui como está a acontecer com o Suíço uma margem mas não é uma margem sólida resta saber se pode até inclusive ser aproveitado por um Godú por um Tibo Opinó de fazer a ponte na subida final isto se houver capacidade para tal porque para já parece-me que a de Cunha está a controlar perfeitamente e no caso dos Emirates que tem o Irxi com muita vontade também de voltar a repetir vitória é um ciclista que se vai movimentar portanto é uma margem que ainda não dá a solidez ao Suíço de pensar na vitória da Itália olha antes que termine o dia e porque estamos aqui na iminência de um dia interessante para o desporto português recuperar aqui só agora já podemos dizer o Paulo Martins é oficial e o João é o campeão com uma vitória final também aqui muito bem conquistada por David Godot na inteligência no antecipar do sprint na capacidade porque o João é um Godot rapidíssimo e David Godot conseguiu aguentar a linha investida final do João Almeida mas o João com dois segundos lugares um primeiro lugar corridas por etapas resta saber quando é que vamos ter o primeiro português campeão de uma prova de três semanas portanto o João está aqui a recompensar a Itália